E o Miss Universo Nepal marcará a história ao ter pela primeira vez uma mulher transgênero entre as finalistas do concurso. Vini, quem é ela? É isso mesmo, Paulo. É a Angel Lama, que é a primeira mulher transgênero, como você falou aí, a ser finalista do evento anual mais glamuroso do país na região do Himalaia. Lembrando que o Nepal, Paulo, está entre os poucos países do mundo que aceita competidores trans em seus concursos nacionais e apenas o terceiro na Ásia, depois de Mianmar e Mongólia, de acordo com ativistas LGBTQ+. Essa medida, Paulo, também ocorre após a nova gestão ter flexibilizado aí os critérios de altura, peso e aparência e permitindo, portanto, a participação de qualquer mulher arrojada, bonita e confiante entre 18 e 28 anos. Olha só o que ela falou aí sobre essa participação, né? A Angel Lama. Vim ao Miss Universo Nepal para mostrar a diversidade das pessoas na sociedade. E a Nagma Ishetra, que é diretora nacional da organização do Miss Universo Nepal, Paulo também disse o seguinte. Todos são iguais, qualquer que seja a sua orientação sexual. Se elas dizem que são mulheres, são mulheres e devem ser tratadas como mulheres. Muito bem. Adrila e Jorge, bonita, hein? Bonita. Bonita. Essa me deixa confuso. Bonita. Me deixa... A minha escala 15 e 1.8 de variação de fluidez sexual me deixou confuso. Mas olha só, ela tem uma aparência total aberta e restrita de mulher. Pode até ter umas polegadas a mais em lugares complicados. Mas é, eventualmente, e se parece e se coloca como mulher. Agora, eu acho que o complicador é o seguinte. É o júri. Porque quando você cria uma transexual que todos sabem que é transexual, aí parece que a gente deixa de olhar simplesmente como mulher, né? Não é um preconceito, é uma coisa atávica na memória da gente. A gente percebe que aquela mulher que se parece com uma mulher nasceu como homem. Então, um júri, um jurado, pode ser movido ou pelo seu preconceito, ou então por uma sua sanha ideológica de achar que uma transe deve ser valorizada em nome da causa LGBT, né? Aí você cria uma disparidade em relação à causa do concurso, que é um concurso de beleza. E por mais que se fale que um concurso de beleza tem diversidade, que agarra mil possibilidades, a gente sempre tem controle de altura, de peso, de padrões estéticos, ou seja, o padrão de excelência de beleza é calcado em algum tipo de fenótipo. O fenótipo, eu gosto do fenótipo da boa parideira, que pouco tem concurso. As mulheres estão cada vez mais esqualidas, mais anorexas, e parece que esse concurso do Nepal alargou essa possibilidade de medidas, né? Então, mas tudo isso, tudo isso, além da personalidade arrojada e confiante, influi na categorização do que é uma mulher bonita, né? Não só o carisma, mas a questão estética, que é ancorada em alguns princípios de beleza. E não dá pra ser totalmente democrático na questão de padrões de beleza. Eu não poderia ser modelo de um concurso de beleza masculino. O Joel já poderia. Então, tem padrões clássicos, que alguns também, padrões clássicos de aferição estética, que muita gente que acha que é preconceituoso. Mas não é. Se você não cria esses padrões de excelência de beleza, você vai achar todo mundo bonito, inclusive quem é feio, enfim. Agora, vamos tentar separar as coisas, né, Joel? Essa questão da inclusão, que eu acho que é a pauta, né? E principalmente o que o concurso fez. Mas é possível, como o Adriles falou, esses padrões de belezas femininos serem transferidos para um corpo masculino? Porque, querendo ou não, é um corpo masculino. Tem lá os seus hormônios, enfim, tem as suas células que foram constituídas dessa maneira. Isso é possível, na sua opinião? Olha, Paulo, eu tô vendo aqui as imagens da competidora aqui. E me parece que, no caso dela, foi feita uma transição ali. Imagino que deve ter hormônios, imagino que deve ter uma série de procedimentos. Ela ficou, pra mim, eu jamais diria que se trata de uma mulher trans. Eu jamais diria que se trata de uma mulher trans olhando pra ela. Não, mas me confundiu mesmo. Pra quem nos acompanha por imagem e se vê a imagem que a gente tá vendo, eu realmente acho que é uma mulher. Então, cada vez mais, e com os avanços da tecnologia, cada vez mais o corpo vai virando algo plástico. Algo que as pessoas podem se transformar e mudar e atingir diferentes padrões que elas tenham. Como esse caso aí. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, vai ser o dia em que competidoras num concurso de beleza feminino poderão ser cis e trans e o público e os jurados nem saberão quem são a cis e quem são a trans. Todo mundo sabe que ela é trans. Hoje em dia, esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. Hoje em dia, a presença da competidora trans ainda chama atenção, ainda chama interesse da mídia, ainda chama o interesse aí da discussão, da inclusão. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que países asiáticos de cultura budista ou hinduísta, como é o caso do Nepal, estão mais preparados pra vencer esse tipo de preconceito do que países de origem abrahâmica, islâmicos, ou que tem um cristianismo muito fundamentalista ainda. Porque foi justamente nas religiões abrahâmicas que a questão sexual, especialmente ligada à homossexualidade, pegou assim com uma virulência, com uma violência total. Não que o preconceito não exista em todas as culturas, existe, mas que nessas religiões ele foi, assim, de uma forma muito a ferro e fogo, muitas vezes com pena de morte. Então, acredito que culturas aí, talvez não abrahâmicas, estejam mais facilidade de romper alguns desses preconceitos, como é o caso do Nepal. Sucesso aí, a modelo, um ponto do quadrilhos. Eu não acho que ela deva ganhar por ser trans, deveria ser julgada. Óbvio que é impossível, porque agora todo mundo sabe. Você cria exatamente uma dicotomia exquisita. Tem que ser julgada pelos seus méritos, enquanto competidora desse concurso. Muito bem.